Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, eu sou professora de costura criativa, criadora desse canal Lucis Artes, onde eu trago toda semana vídeos, dicas, passo a passo, tutoriais de como confeccionar peças da costura criativa, como essas aqui, por exemplo, e muitas outras, tá? São vídeos semanais, totalmente gratuitos, tá? Pra vocês estarem aprendendo a fazer peças como essa. Bom, mas o vídeo de hoje é pra quem ainda não é minha aluna, tá? É pra quem ainda não sabe costurar, pra quem não tem nem ideia por onde começar, tá? É pra ti que tem vontade de aprender a costurar, mas acha que não é pra ti? Então, deixa eu te falar. Eu tenho um curso que eu lancei agora no mercado, que se chama Curso de Iniciação na Costura Criativa, tá? Nesse curso, eu vou te ensinar todo o beabá da costura criativa, tudo, desde ligar uma máquina, colocar linha na agulha, colocar agulha, regulagem de ponto, as funções de cada máquina, tanto da doméstica quanto da industrial, aí, pra quem tem dúvida de qual máquina adquirir, né? Ou pra quem tem uma dessas, eu vou te ensinar tudo, todo passo a passo, são aulas 100% online, práticas, vai ser tudo na prática, que tu vai aprender ali, todo o beabá, tá? Eu vou te ensinar a fazer os acabamentos, assim como bainha, pregar viés, pregar zíper, entre outras coisas, tá? Vou te ensinar a confecção das primeiras peças, por exemplo, dessa aqui, ó, que é uma máscara, um rabicó, já pode formar um conjuntinho, tá? Pra quem já quer entrar no mercado de trabalho aí, vendendo, tá? Pra quem já quer entrar de cabeça, já vou te ensinar a fazer essas primeiras peças aqui, inclusive, de uma linda necessaire, como essa aqui, vai ser a nossa última aula, ó, uma aula mais puxadinha, tá? Mas que tu vai ter total confiança e capacidade de fazer essa peça aqui, ó, matelaçada, estruturada, com zíper, tá? Eu ainda vou te dar uma aula bônus, onde eu ensino a precificar o teu trabalho, tá? Eu vou te ensinar como calcular o valor de venda, que é uma dúvida que muitas artesãs têm, de como calcular o valor da venda da tua peça, tá? Em cada aula ali vai ter um espaço embaixo, que é pra comentários, pra perguntas, tá? Então, tu vai ter ali um suporte técnico durante um ano, tá? Tu vai ter direito, durante um ano, um suporte técnico de cada aula ali, cada dúvida que tu tiver, tu vai colocar ali naquele espaço e eu vou te responder através daquele espaço ali, tá? Durante um ano, então, tu vai estar ali, eu vou estar segurando a tua mão na costura criativa, tá? No final do curso também, tu vai sair apta a assistir qualquer tutorial de costura criativa na internet, que tu tiver interesse, tu vai sair apta a assistir e colocar em prática, tá? De costura criativa, que a costura criativa, ela não é uma costura comum, né? É uma costura, assim, o próprio nome já diz, ela é mais artística, ela é... Tu vai colocar ali toda a tua criatividade, toda a tua inspiração num trabalho, né? É uma costura diferenciada, tá? É um outro mundo sensacional, tá? Pra quem aí tem depressão, pra quem aí quer aprender alguma arte, é o ideal, gente, é o ideal, tá? Me tirou da depressão, me colocou no mercado de trabalho novamente, tá? Eu aprendi, assim, eu sou costureira há mais de 20 anos, mas quando eu entrei pra costura criativa, foi outra história, tá? É outra coisa, a costura criativa, ela enche a alma da gente. Então, dali pra frente, as portas só se abriram, eu só enxerguei o futuro naquilo ali. E é o que eu quero pra vocês também, tá? É um caminho, assim, ó, sensacional. Tu vai ali te sentir empoderada, vai ter a tua independência financeira. No final do curso, tu vai receber ali um certificado, tá? Eu vou deixar aqui em algum lugar dessa tela, vou deixar a foto do certificado, vai receber um certificado como esse, que tu vai poder imprimir, emoldurar e colocar ali na tua parede do teu ateliê, da tua sala, pra tu te orgulhar de ti mesmo, vai colocar ali onde tu quiser, tá? Também, gente, em até sete dias, se tu não gostou do curso por qualquer motivo, não foi com a minha cara, acha que não é pra ti, não gostou, se arrependeu, em até sete dias tu pode solicitar todo o teu dinheiro de volta, que a gente vai estornar esse valor 100%, tá? Pra ti. Esse valor, gente, é R$29,90, tá? R$29,90 tu vai pagar por esse curso, tu vai te profissionalizar, um curso que vai te tirar da depressão, que vai te colocar no mercado de trabalho, que vai te dar tua independência financeira, que vai te empoderar, tá? É um curso que vai mudar a tua vida, tenho certeza disso, tá? Quem é minha aluna sabe, conhece o valor das minhas aulas, tá? Então, eu tenho certeza que tu não vai te arrepender, de que não será necessário pedir teu dinheiro de volta. Mas se for o caso, não tem problema nenhum, não precisa nem explicar o motivo, tá? É só solicitar ali e já vai estar de volta estornado, tá bom? Quem quer saber mais a respeito desse curso, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, o link que vai te levar direto pra página lá do curso, que tu vai ver ali mais aprofundado o que a gente ensina, o que é aprendido no curso, como que funciona e tudo, tá? Vou te direcionar direto pra essa página, tá bom? Quem quiser também me acompanhar nas redes sociais, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu vou deixar também o link do meu Facebook, do meu Instagram, aqui embaixo, tá? E da minha loja virtual também, do meu site, do meu blog, tá? Inclusive, na minha loja virtual, eu coloco a venda, as peças que eu ensino nas minhas aulas, eu coloco a venda ali, essas peças, por um preço, né, bem abaixo do valor que deveriam ser vendidas, eu coloco ali que é, né, são peças que eu usei pra aula, então, é mais pra tirar aquele valor do material que foi gasto ali, tá? Então, quem tiver interesse também em tá olhando, né, essas peças, vai tá tudo ali, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá bom? Então, quem já é minha aluna, que sabe o valor do meu trabalho, que me conhece, e quiser divulgar esse vídeo aí pras amigas, pras vizinhas, pra comadre, né, pra trazer mais mulheres aí pra esse mundo da costura criativa, eu vou agradecer muito, tá? A gente vai tá ajudando essas mulheres, e vocês vão tá me ajudando a divulgar o meu trabalho, tá bom? O meu muito obrigada desde já, uma ótima semana a todas, e fiquem com Deus!